Vamos só fazer um ponto aqui também, não estou aqui defendendo o governo em nada, mas também assim, para a gente também colocar tudo às claras. Tem realmente a doutrinação, até as provas, mas por exemplo, eu dou aula há muitos anos na rede Adventista de Educação. E por enquanto, espero que assim continue, não sei por quanto tempo, a escola Adventista no Brasil tem o direito de ser uma escola confessional. Vou dar o exemplo, o aluno estuda na escola Adventista lá, todo o material didático que nós temos é escrito que nós temos uma filosofia. Por exemplo, na sala de aula nós temos oração, tem aula de religião, estudam judeus, agnósticos, protestantes, católicos, espíritas, todos os alunos estudam, a escola Adventista é enorme. Mas por exemplo, nós temos lá o princípio confessional e até hoje o MEC não proibiu a escola Adventista de funcionar. Mesmo que muitas pautas da escola Adventista são diametralmente opostas a pautas progressistas. Agora, se você perguntar quanto tempo isso vai durar, essa resposta eu não tenho. Mas apocalipticamente falando, um dia chegará em que a nossa liberdade vai ser tirada. Aí quem for fiel a Deus vai ficar firme, quem não for vai se vender. Ô Rodrigão, papo sempre muito bom, hein? Hoje, filosofia, em qualquer lugar que você quiser, a gente consegue ter uma filosofia. Deixa eu só passar aqui.